E aí pessoal, beleza? Criei este canal especificamente pra falar sobre Monster Hunter Frontier Online Que eu sei que tem muita gente com dúvidas e quer saber como é que funciona, os jogos, os métodos de pagamento, coisa assim E muita gente não joga porque não sabe de algumas vantagens tecnicamente que tem na hora de pagar Eu vou explicar aqui rapidinho primeiro como é que se faz pra baixar e criar a conta no jogo Mas quem já sabe, passa pro final do vídeo que eu vou tá explicando, caso quiser fala pra algum amigo, coisa assim, beleza? Então tá, vamos seguir o vídeo agora Abre o Google Escreve em Monster Hunter Frontier Oficial Vai abrir o site deles Clica no PC ali, o Windows, que é o que a gente quer Vai abrir o site Tu clica naquela moça de verde no canto ali, com um baita de um G Vai abrindo aí o tutorial que eles tem, né? Se a gente não entendesse japonês, a gente podia seguir o tutorial, mas né? Tá, daí Clica no Step 2, que é onde vai pra parte de criar a conta O Step 4 serve pra parte de download, que eu vou falar daqui a pouquinho Clicando pra criar a conta, a primeira opção ali é o e-mail Coloca o e-mail Senha Repete a senha Ano de nascimento Mês Pedir Ali é pra confirmar se tu quer receber notícias pelo e-mail e tal Aí tu desce tudo ali, o negocinho no modo ali E aperta pra confirmar Tu seleciona a caixinha ali E clica pra confirmar Ele vai te enviar um e-mail pro teu Pra tua caixa de e-mail Porém, não precisa confirmar Agora tá muito mais rápido Não precisa nem confirmar Ele vai te enviar um e-mail Te dizendo o nome da tua conta A senha fora que tu colocou Pronto, já tá criada a conta É só usar o login que eles te mandaram E a senha que tu criou Já dá pra entrar no Monster Hunter Voltando pra aquela moça de verde Onde que ela mostra as etapas Aí agora a gente vai descer pra etapa 4 Step 4 Que é onde que a gente vai baixar o jogo Clicando ali Ele começa automaticamente o download É só clicar Já pede pra te mostrar onde salvar E baixar Depois de baixar É só instalar como qualquer outro jogo Ou programa normal Já avança, avança, avança E se instala Pra vocês, na tela de vocês Vai tá As letras vão tá tudo como pontos de interrogação Que isso eu vou tá explicando no próximo vídeo No próximo vídeo que eu vou fazer Eu vou explicar como configurar o PC Pra rodar o Monster Hunter Frontier E vou explicar como faz os pagamentos Ok? Bom, agora eu queria falar Uma coisinha que a maioria das pessoas não sabem Quem não jogou Monster Hunter Frontier Ou que não conhece alguém que tenha jogado É que a primeira parcela do Monster Hunter Frontier Ela sai em torno de 15 reais 15, 16, 17 Eu não lembro de cor Porque faz tempo que eu paguei Mas não chega nem a 20 Isso eu tenho certeza E ela leva cerca de 2 meses Pra entrar na tua fatura Então dá pra te Juntar dinheiro Esses 15 reais Muito fácil Entendeu? E daí Se tu quiser Tu pode pagar Próximo Vai vir no terceiro mês Então dá um bom tempo De conseguir dinheiro pra pagar Em caso que você joga pelo menos Um mês ou dois As parcelas normalmente do Monster Hunter São em torno de uns 40 reais Redondando Sai menos Sai uns 39 Mas vou falar 40 Que é real Sai 39 uns quebrados Se eu não me engano Bom gente Eu acho que é isso Era isso que eu tinha pra esse primeiro vídeo Se alguém tiver dúvidas Sobre o jogo Ou coisa assim Eu vou estar explicando Nos meus próximos vídeos Eu vou fazer uns vídeos Explicando sobre coisas Que as pessoas tem curiosidades Do Frontier Por exemplo Ah Eu vi um vídeo ontem Que o cara matou um bicho E no final Sai um porco Debaixo da terra Eu vou explicar Qual é que é daquele porco Se alguém quiser saber Entendeu? Eu vou fazer uma Sobre curiosidades Pra ver se tem pessoas Que se interesse E queiram um vídeo Jogar o Frontier Junto conosco Tá ligado? Bom Encerrando o vídeo aqui então Dá um like aí Se vocês gostaram do vídeo Dá um dislike Se não gostaram É a opinião de cada um Fazer o que? Se inscreva Compartilhe Ver se tem mais pessoas Que se interesse Em jogar o Monster Hunter O Frontier Sempre que eu puder Eu vou estar fazendo um vídeo Sei que eu tive umas Duas ou três semanas Eu vou Estar postando outros vídeos Vai demorar isso Por causa que Tem que trabalhar Estudar Essa coisa e tal Mas Vamos nessa Eu sei que Monster Hunter Frontier Tem essa parada De ser pago E tal Mas Tem uma vantagem De jogar o Frontier Que sempre vai ter Uma coisa nova Uma coisa louca Pra se fazer Que nem esses bichos novos Que saem sempre aí Vocês podem ver os vídeos Bicho louco Dando Kamehameha Jankidama Raduki Sei lá o que E Várias outras coisas a mais Que vocês vêm vendo aí Faz os vídeos Qualquer coisa Deixe um comentário No vídeo aí Vou estar fazendo um vídeo Explicando Sobre as perguntas As pessoas As curiosidades e tal E a gente se vê na próxima Então Falou gente Fui Quest Clear E a gente se vê na próxima E a gente se vê na próxima